Muita movimentação, mas a Caldense teve um pouco mais de estratégia para sair daqui com esses 2x0. Sim, a gente até começou o jogo bem, tivemos uma bola da trave do Juan, tivemos bastante volume de jogo, mas não concluímos em gol. Bora levantar a cabeça que tem o jogo da Copa do Brasil, que é outra competição, e vamos com tudo para a Copa do Brasil.